E aí galera, estamos aí hoje com mais um vídeo no canal, falando hoje sobre animação e stop motion. Vamos ver o que é? Bora lá! Seguinte, pra fazer o stop motion, é uma técnica, como é que ele funciona? É uma técnica quadro a quadro, você faz uma animação, um filme, quadro a quadro, foto por foto. Você pode fazer isso com coisas que já tem, como bonequinhos de Lego ou qualquer outro tipo de bonequinhos durinhos aí que vocês tenham, tá? Como é que se faz isso? Você vai, tira uma fotografia e mexe um pouquinho, tira uma fotografia e mexe um pouquinho, tira uma fotografia e mexe um pouquinho. É um processo lento e bem demorado, então você tem que ter muita paciência para fazer isso. Importante também é que você não mexa a mesa de trabalho quando você para que os bonequinhos fiquem imóveis. Se você tirar o bonequinho da posição dele, você perde toda a sua gravação anterior. Esse tipo de clipe também pode ser feito com massinha de modelar. E você pode também misturar os dois, a massinha de modelar e os bonequinhos, como Lego ou outras miniaturas que você tem aí na sua casa. É um processo muito bacana, eu gosto muito, eu trabalho com isso, tá? E é bom de fazer. E aí a gente fez um videozinho curtinho hoje para mostrar para vocês o que era só o stop motion. Vemos aí com vídeos mais bacanas para vocês aí. Fiquem ligadinhos no canal. E tchau! E aí Corta E aí O que é isso?